Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje, vamos seguir no notebook achado no lixo, mas tem uma coisa muito legal. Qual é essa coisa muito legal? Um milagre aconteceu. Bom, vocês se lembram, tentei com uma distro, ficou ruim, tentei com outra distro, melhorou um pouco, mas não ativava o wireless e ele dava um erro de ACPI no boot. O que eu fiz? Eu estou fazendo agora a versão 2024 do PC Linux OS Brasil e fiz uma ISO de teste. O que eu fiz? Mas, instalei essa ISO de teste no notebook achado no lixo. É! E o que aconteceu? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. E vai ser agora. Aliás, antes de eu mostrar isso para vocês, eu peço o like, a inscrição e o compartilhamento. Ok? Para ajudar o canal a crescer, gente. Vamos chegar aos mil inscritos. Eu só posso contar com vocês. E chegando nos mil inscritos, nós vamos ter coisas muito mais legais. Sobre tanto computação pessoal, segurança, telefone celular, instalação de outros sistemas operacionais que não Android, nós estamos trabalhando firme para isso aí. Trazer coisa muito boa para você, não é? Ok, pessoal? Então, bora lá ver como é que ficou a instalação do preview do PC Linux Brasil 2024 no notebook achado no lixo. Bom, então bora lá. Ó. Tá, esse aqui não são os gráficos finais deles, né, gente? Porque nós ainda vamos trabalhar nos gráficos da versão 2024. Ele já está com alguns gráficos mais atuais. Ó. Ó. Certo? Bom, o que eu queria mostrar para vocês? Está funcionando muito bem com o PC Linux OSBR. Esse gráfico já é... Esse gráfico aqui já é da versão 2024. Depois a gente tem que mudar a abertura. E temos que mudar o tema de Plymouth. Mas vamos ver isso aí. Acredito que mais tardar para o final de janeiro, início de fevereiro, nós já tenhamos a nova versão do PC Linux OSBR 2024. Esse aqui é o LXDE. Nós continuamos suportando o LXDE aqui no Brasil. O LXDE aqui no Brasil, certo? Então, está tranquilo. O que eu ia mostrar para vocês? O kernel, ó. O kernel é o 510202, certo? Mas nós aí até o lançamento vai ser um da série 510, mas vai ser um mais do que o 202. Perfeito. O que mais que nós temos, que eu quero mostrar para vocês? Aqui, ó. Ele está ligado no cabo, não é? Eu vou tirar o cabo fora. Vou tirar o cabo de rede fora, ó. Ok? Removi o cabo de rede. Desconectou, ó. E já conectou o wireless aqui, ó. Já conectou o wireless. Certo? Que antes não funcionava nem com resa brava. O que mais que eu quero mostrar para vocês? Uma coisinha legal aqui, ó. A webcam dele, a webcam dele é muito boa e está reconhecida e funcionando perfeitamente. Certo, pessoal? Agora vamos dar uma olhada, ó. Eu instalei o Midori, Midori Next Generation, como navegador para ele. Que é um navegador bastante bom. Olha só. Está aqui no YouTube. Perfeito. Vou rodar um videozinho aqui. Vamos botar na resolução mais baixa. 360. Porque, não é? O Celeron M aqui não aguenta muita coisa, né? Está rodando o wireless. E o volume está no máximo. Ó. Certo, pessoal? Vocês viram que legal? Legal. Legal. Está funcionando. Está funcionando. É claro que tem que ser em resolução baixa, né? Se não... Essa CPU aqui não... Não vai muito adiante. Perfeito, pessoal. Então... Está funcionando muito bem. Com o PC Linux OS BR. Com o SSD. O que a gente vai fazer agora? Eu já pesquisei sobre esse notebook. E dá para a gente trocar o processador dele. Eu vou botar um Dual Core. Um processador T7500. Que tem na Aliexpress. E vou botar mais 2 GB de memória RAM. Ele vai ficar com 4 GB. E com um processador de 2 cores. Vai ser mais tranquilo. Para ele acessar YouTube. E etc. E etc. E etc. Certo? Outra coisa que nós vamos precisar para ele é uma fonte. Porque essa fonte que ele está aí é um quebra galho. É a fonte universal aquela. Mas vamos conseguir também. E vamos deixar esse cara bala. Vai ficar bala. Esse notebook de... 15, 16 anos atrás. 17 anos atrás. Não, 16. 16 anos atrás. Ok, pessoal? De novo, eu vou pedir que vocês deem um like, se inscrevam e compartilhem para fortalecer o canal. Certo? Um abração. E até o próximo vídeo.